Música Nós estamos trazendo além de toda a base de infraestrutura de rede, nós temos equipamentos para conectar todos os campuseiros em 10 gigas, uma estação de 3G plus, uma estação de 4G, e além disso nós estamos fazendo alguns hackathons aqui dentro. Primeiro, um hackathon sobre a internet das coisas, um outro hackathon sobre segurança de rede, tentando transformar todas as soluções que já existem hoje no mundo, através de interfaces adequadas, em possibilidades de desenvolvimento de pessoas comuns, não necessariamente programadores, que eu acho que é um dos grandes benefícios que nós podemos trazer aqui para a campus também. Nós vamos trazer muita coisa sobre cidades inteligentes, em função do projeto que nós estamos desenvolvendo em Águas de São Pedro, a primeira cidade digital do Brasil. Vamos lançar o relatório de sustentabilidade aqui na campus parte do Recife, como nós estamos fazendo todos os anos, só que dessa vez vamos ter a felicidade de fazer aqui no Recife, no campus parte do Recife. Então é legal a gente ver que o evento está consolidado, que ele desenvolve empreendedorismo, que está tratando de temas de ponta, aquilo que nós estamos fazendo em todas as partes do mundo, e que ainda por cima ele deixa coisas boas para a cidade do Recife para o Nordeste. A ideia de fazer do Recife a segunda campus parte no Brasil é exatamente aproveitar toda a inovação, todo o empreendedorismo que é muito característico dessa região do Brasil, o Recife, de Pernambuco, do Nordeste, e fazer com que essas iniciativas sejam conhecidas em todo o Brasil e em todo o mundo. Obrigado.